O que temos pra hoje é saudade Vocês querem ouvir? Foi ontem, mas eu já sinto vontade Já é tarde, tá frio Se a gente fica junto, não dá um tempo Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nossa renação tem tudo pra dar certo É Sérgio! Foi ontem, mas eu já sinto vontade Se a gente fica junto, não dá um tempo Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nossa renação tem tudo pra dar certo Já é tarde, tá frio Minhas mãos Se a gente fica junto, não dá um tempo Tá frio Você que sabe amor Essa renação tem tudo pra dar certo Tem tudo Você que sabe amor Oh, 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 oh Obrigado.